Todos os anos, a bondade de muita gente ajuda a escrever lindas histórias de Natal da campanha Papai Noel dos Correios. Este ano em Teresina, a generosidade foi longe e seguiu pela estrada rural que leva ao povoado de Baixão do Carlos. A escola municipal, onde estudam mais de 80 crianças, está fechada por conta da pandemia, mas a diretora Eliette foi de casa em casa para recolher as cartinhas que os alunos escreveram para o Papai Noel dos Correios. E eu, em casa, digitalizei uma a uma, porque, caso contrário, muitas crianças ficariam sem presente, já que não possui acesso à internet e, dessa forma, não poderiam fazer a entrega online para o Papai Noel. Em São Paulo, a generosidade lotou de brinquedos à Sala do Álvaro. Isso que vocês estão vendo aqui no fundo não é um cenário, tá? Este ano, o jornalista, com a ajuda de amigos e familiares, apadrinhou mais de 330 cartinhas. Na sua festa de aniversário, que acontece no fim de novembro, em vez de presentes, Álvaro pede que cada convidado doe um brinquedo para a campanha. Este ano não teve festa, mas solidariedade teve de sobra e os presentes para as crianças chegaram. Mobilizar as pessoas pelo bem ou pelos outros, esse ano, me parece que ganhou um valor muito maior. Me parece que se tornou uma coisa ainda mais especial e mais importante. Se tem um ano em que as pessoas precisam de carinho, de afeto, de apoio, de solidariedade, com certeza esse ano é 2020. Se a gente dividir o que a gente tem, na verdade, a gente vai estar somando. Correios. Aproximando você do que é essencial.